Olá, crianças, bom dia. Bom, hoje nós daremos início a nossa revisão de história, tá? Eu queria dizer que estou morrendo de saudade de vocês e eu preparei também um slide para estar explorando melhor esse conhecimento, esse conteúdo com vocês, tá? Bom, como eu já falei para vocês, hoje a nossa revisão é de história. Nós vamos utilizar como forma de revisão a unidade 2 do livro de atividade de reforço. Peguem lá o livro de vocês. Bom, já pegaram? Vamos dar início agora. Bom, os assuntos que nós vamos revisar é a escola, as escolas ao longo do tempo, cidade, municípios ou bairro e serviços públicos. Bom, no assunto da escola, lá no livro de vocês, né? De história, eu falei sobre a escola, eu falei sobre a comunidade escolar, né? Eu falei também que a escola, ela tem uma história, né? Ela traz essa história, que ela traz o tempo, que ela traz algum significado, às vezes até pelo nome dela. Às vezes ela, a fundação dela tem algum significado, enfim. Tem uma data de registro de quando ela foi criada, surgiu, enfim. Tem o uniforme, falei tudo sobre isso, falei dos direitos e dos deveres, né? Dos alunos nesse assunto. E também, com isso, eu deixei duas páginas de atividade, que foi a 38 e a 39, para vocês estarem desenvolvendo as habilidades, esse conhecimento sobre a escola. Já no assunto das escolas ao longo do tempo, eu falei para vocês das diferenças das duas escolas que existiam antes, que existiam para meninos e existiam para meninas. Não havia essa junção. Só que, com o passar do tempo, né? Como eu falei para vocês, houve essa junção. Porque, antigamente, a escola para os meninos era mais para o trabalho braçal e para as meninas era mais para o trabalho doméstico. Falei também sobre a questão do método tradicional, né? Que as crianças tinham, que quando não sabiam, ficavam no milho, ficavam de joelho, sofriam através da palmatória. Falei sobre esse método tradicional. Também, com isso, eu vim falar sobre o bullying, né? Que o bullying, ele é físico, ele é mental, ele é psicológico, né? Que eu falei para vocês, ele é sexual e virtual. Falei tudo isso para vocês e, com isso, também, eu deixei na página 41, 42 e 43, a atividade para vocês estarem desenvolvendo essa temática sobre a escola ao longo do tempo, certo? Bom, já lá em municípios, cidades e municípios, eu vim falar para vocês sobre os municípios, falei sobre as cidades, falei sobre as diferenças, né? Sobre a metrópole, sobre as cidades interioranas, né? Falei para vocês sobre também as cidades históricas, enfim. Expliquei para vocês sobre essa diversidade que existe relacionada às cidades e como é que elas são formadas a partir do quê? A partir das suas características, né? Que eu falei para vocês. E, com isso, eu deixei a página 45, 46 e 47 para vocês desenvolverem essa habilidade, essa temática sobre cidades e municípios, né? Se vocês ainda não responderam nenhuma dessas atividades que eu falei sobre a escola, a escola ao longo do tempo, cidades e municípios, corre lá e resolva para você estar aprimorando esse conhecimento, para você fazer uma prova bem suave e agradável, porque todo esse conhecimento vai cair na nossa prova, tá ok? Vamos lá para o bairro. No bairro, eu expliquei para vocês as diferenças de bairro, né? Que todo bairro tem o nome de rua, que os nomes das ruas, às vezes, têm significados. Pode ter significado de flor, pode ter significado indígena, pode ter significado de pessoas que já morreram, enfim. Sempre haverá um significado para cada nome dessas ruas. Falei para vocês sobre o meu endereço, né? Que é o CEP, que é o nada mais, nada menos que... O código de endereçamento postal, né? Que todos nós temos, que vem, às vezes, nas cartas, quando chega na nossa casa, vem lá com o CEP. Falei sobre os tipos de bairro, né? Que existem os bairros residenciais, comerciais, industriais e históricos. Falei para vocês a diferença, né? De cada um deles. E com isso, também deixei uma atividade na página 50, 51, para você estar desenvolvendo essas habilidades sobre o bairro. Se você não respondeu, corre lá e resolva, que vai cair na prova também. E, por fim, falei sobre os serviços públicos, né? Que cada serviço, como educação, saúde, segurança, transporte, infraestrutura, registro civil, cultura e lazer, tem um servidor público. E esse servidor público, ele está aí para servir a sociedade, de um modo geral. E, também, para ser um servidor público, eu falei porque vocês precisavam passar no concurso público, né? E todo servidor público, ele recebe o dinheiro que é pago através de nossos impostos, né? Com relação ao governo, enfim. Falei para vocês, né, sobre isso. E dei como sugestão de atividade a 53, 54 do livro de vocês. Bom, crianças, quem não respondeu nenhuma das atividades, corre lá e resolva. Que essas atividades, elas vão fazer parte da somatória, da avaliação de vocês, né? E a nossa revisão, ela é bem simples, porque tudo que nós trabalhamos durante esse bimestre, irá cair na prova de vocês, tá? Bem fácil, nada muito difícil. Vocês vão conseguir, se vocês estiveram acompanhando as aulas que nós trabalhamos em história, tá? Bom, com base nessa revisão do livro de atividade, reforço, eu vou deixar para vocês as atividades de reforço, né? Para vocês resolverem da página 86 a 92, tá? Do livro de atividade de reforço da Editora Formando Cidadãos, tá, crianças? Eu espero que vocês estejam acompanhando todo esse processo de revisão, tá? Tenham todos um bom estudo. Um forte abraço para o seu professor. Fiquem bem, fiquem em casa. Se protejam, tá, do Covid-19. Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem. Não esqueçam, a nossa revisão de história é do livro de atividade de reforço, tá? Se você aí do outro lado está acompanhando, vá lá, corre, resolva, que também o livro de reforço vai fazer parte da nossa avaliação, ok? Será o livro de reforço e todas as atividades de revisão que eu passei para vocês, mais o livro, tá? E mais a prova, ok? Conto com vocês. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.